Antes que perguntem o porquê dessa imagem de fundo, não tem motivo, eu só achei legal e ponto, inicia logo essa merda. Então, pra alegria de você ser os arrombados, eu tô de volta, dessa vez com os tutoriais mais merdas que eu achei. Claro, não perguntei aquelas coisas de como tomar água, por exemplo, todo mundo já viu, mas perguntei uns bagulhos inúteis, então já se inscreve pra não esquecer, e deixa o gostei, vamos lá. É, então, eu tô passando aqui pra pedir pra vocês fazerem a mão pra divulgar realmente nós e se inscrever e deixar o gostei, porque... Eu sei que vocês tão cagando, entendeu, mas pra mim é importante porque eu me dedico pra essa bosta aqui, mas, bom, é só isso, entendeu, continua essa merda aí também, tchau, valeu, até depois. Bater punheta pra anime, próximo porque aqui a gente é ligeiro. 2. Como agir feito um vampiro na escola. Como já foi a merda do Naruto, agora vai mais uma bosta, esse é pra você, fã de Crepúsculo de 10 anos, que sonhava em ser vampiro em 2010, e ficava molhada na sua região vaginal, pagando pau pro lobinho sem camisa lá. Esse tutorial você vai saber como virar um vampiro, mas eu tenho uma dica, após o tutorial, pegue uma estaca de madeira e enfia no seu coração, se você morrer não deu certo, mentira não faça isso, enfia a estaca no meio do seu cu, filho da puta do caralho. 3. Como fazer as pessoas acreditarem que você é uma sereia na escola. Antes foi um vampiro, e logicamente agora é uma sereia, porque né, nada mais comum que uma sereia na escola. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Ariel, e no caso tô falando da princesa da Disney, e não daquele funqueiro lá. Bom, Ariel não vai pra escola, porque ela é filha do rei lá, e também é uma vagabunda, mas eu acho que um bom jeito de imitar ela, é ir ferendo a peixe pra escola. Vai que dá certo, testem aí, peguem uma sardinha e esfreguem o corpo, sua família vai adorar isso. 4. Como fazer um homem largar sua esposa. Gente, nós estamos indo a outro nível aqui, quem é a filha da puta que tá procurando isso? E também, quem é a filha da puta que tá ensinando? 5. Não mexam com pessoas casadas, a não ser que você mate a pessoa depois, aí tá tudo bem, mentira, não façam isso por favor, isso pode dar morte. E se vocês morrerem, não vou mais ter nenhum inscrito, até porque não é muito, mas também for a se, faz o que quiser. 5. Por último, claro que é sempre o mais importante, esse é pra você, otaku, tarado, que não tem coordenação motora, que só fica no quarto olhando anime e pornô, mas está gostando de alguém. O melhor, o mais importante, mais relevante tutorial da internet é, como abraçar uma garota, você não ouviu errado, é isso mesmo. Mas bom, se você precisar muito, vai saber, vai que não sabe abraçar a garota, vai que você tenta abraçar a menina e acaba caindo de boca na c*** dela. Pode ser um problema sério, vai saber, cuidado com isso. Depois de tudo isso, o link da página que achei essas porra, tá na descrição, junto das minhas redes sociais, me segue lá, se inscreve aqui e divulga a gente. Lembrando que tudo é uma zoeira, ou não, é aquela história, eu não ligo e espero que vocês morram, meus muitos danes e tchau, te amo, beijos. Tá tudo girando, tchau. Tchau. Tchau.